Ai, ai, esse tolete não quer sair! Ai, que alegria! Que misericórdia, que tolete é esse, hein? Dona Formiga, a senhora precisa fazer alguma coisa com aquele elefante. Ele deu uma cagada tão grande que tá lá. O tolete bem enorme. Dona Formiga, em ação! Agora esse elefante nunca mais vai fazer isso. Formiguinhas, em ação! Vamos atacar no 1, 2 e 3! 1, 2 e 3! Que dor!